A retomada das atividades esportivas lá no Sesc, assim como aconteceu e está acontecendo em outras academias, em alguns setores, há estúdios de pilates, em box de crossfit, já aconteceu desde a semana passada, o Sesc está retomando aos poucos essas atividades com algumas restrições, limitações de público também e com orientações específicas para os alunos, porque parece que vai ser necessário fazer uma rematrícula, com agendamento, a gente está vendo imagens aí do Sesc, vamos para cá para conversar com a Larissa, que tem mais informações sobre esse assunto, inclusive essas informações também foram repassadas para a gente pela assessoria, o Ivan Aldo, que é o gerente do Sesc aqui, mostrou também, compartilhou com a gente algumas informações que a gente vai tirar dúvida do pessoal que está em casa agora também, no que diz respeito ao funcionamento, Larissa, dessas atividades, o que é que voltou lá no Sesc, todas as atividades esportivas? Pois é, Ivan Aldo, em meio a tudo isso, algumas academias estão retornando neste momento, a academia do Sesc aqui de Mossoró até tem ar-condicionado, mas justamente pelas recomendações necessárias neste momento, não vai utilizar, claro, o ar-condicionado. Academias com ar-condicionado apenas no início de agosto, então justamente o Sesc começa a reabrir as suas atividades esportivas, mas com um detalhe, excluindo, infelizmente, algumas categorias, digamos, de grupos de risco, como crianças e até mesmo o grupo de idosos, uma vez que lá no Sesc tem um altíssimo grupo de idosos que participam até mesmo de aulas de hidroginástica, neste momento, as aulas de hidroginástica não vão voltar a acontecer, assim como as atividades na piscina, com crianças, onde geralmente estava sempre lotado de crianças, idosos, todos reunidos em piscinas diferentes, mas também, geralmente, aglomerações dentro da água. Em relação também à academia, a preocupação neste momento é justamente de rematricular esses alunos, mas evitando aglomerações. Em algum certo tempo, início de mês, lá no Sesc, existe uma dificuldade, até mesmo pela quantidade de pessoas, para realizar essa matrícula. E agora, para poder realizar a matrícula novamente, o aluno vai ter que entrar em contato com o Sesc, ou se não, ir até lá e também entrar no site do Sesc, www.sescrn.com.br. E até aí, conseguir o agendamento prévio, no caso, para retomar as atividades, lembrando, com todas as recomendações necessárias.